Se você já costuma assistir os conteúdos aqui do canal, você sabe a qualidade que eles têm, então não espera até o final do vídeo para deixar o seu like, deixa ele agora e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e toca no sininho para não perder nenhum dos conteúdos que a gente traz aqui para você semanalmente. Convido você também a acompanhar as minhas postagens no meu Instagram, onde eu sempre posto informações sobre produtos, beleza, bem-estar e também Mindset Empreendedor. Você me encontra lá no arroba Gloria Toledo, cosmetóloga. Pessoal, reversão de sinais é para pessoas acima de 35 anos, mesmo que elas não tenham rugas. Aí você pode pensar, Gloria, por que eu vou aplicar um produto para reversão de sinais se eu ainda não tenho rugas no meu rosto? Eu tenho 40 anos, mas eu tenho uma pele linda, não tenho rugas. Por que, gente? A partir dos 36 anos, o processo de envelhecimento natural, que é o cronológico, mesmo que a sua pele seja boa ainda, jovem, bem cuidada, esse processo está acontecendo. E você precisa dar para a pele ativos que vão acelerar a sua fisiologia de maneira que ela continue bonita e lisinha por mais tempo. Também nessa fase, é muito bem-vindo produto que tenha ativos com efeito lifting, aquele efeito de levantar, mesmo que você não tenha ainda flacidez, dessa maneira você vai prevenir que isso aconteça, tá? Então, realmente, a reversão é necessária a partir dos 36 anos, né? Logo depois dos 35. Passou os 35, você já pode estar pensando aí em usar a reversão de sinais para manter a sua pele bonita por mais tempo. Então, hoje, a gente vai falar de um produto da linha de reversão de sinais da Rinode, que é o Age Control Elixir. A embalagem desse produto afirma que ele é um anti-rugas, que ele tem efeito firmador e que ele remodela o contorno facial. Contorno facial, gente, é a parte, assim, ao redor ali do maxilar, tá? É que quando a gente é jovem, esse contorno, ele é bem marcado, a gente vê bem essa ossatura. Na medida em que o tempo vai passando, essa bochechinha vai caindo por causa da flacidez e esse contorno se perde, ele fica um contorno não tão marcado. Então, esse produto, ele promove a remodelagem do contorno facial também. Vamos falar um pouquinho de alguns ativos que eu destaco aqui do Age Control Elixir. O ácido ferúlico, que ele é um poderoso antioxidante, porque ele combate vários tipos de radicais livres. Os olicosacarídeos da raiz de chicória, sabia que isso a gente tem dentro do produto? Pois tem. Ele tem um efeito tensor imediato e ele também aumenta a produção do colágeno com o uso contínuo. O Sculpt Sense, que é um ativo bem conhecido desse produto, que ele faz essa remodelagem. Esse ativo, ele tem a capacidade, além de aumentar bastante a retenção de água dentro da pele, ele tem uma capacidade de, na derme, o que a gente chama de redensificar. O que é isso, Glória? A derme é a segunda camada da pele, onde ficam instalados ali os fibroblastos, né? As células que produzem colágeno, elastina. É na derme também que a gente encontra os canais de aquaporina, que são canais de hidratação. O ácido hialurônico, que é um hidratante natural. Tudo isso que eu estou falando, essas estruturas, elas estão na segunda camada e elas promovem a juventude da pele. Então, quanto mais fibras, colágenos e quanto mais água você tem na segunda camada, melhor será a sua pele, menos rugas, mais firmeza. Então, esse ativo, o Sculpt Sense, ele chega na segunda camada e ele faz essa redensificação, ou seja, ele aumenta a densidade. Imagina uma esponja assim, sabe aquelas esponjas de lavar louça, quando está bem velhinha, não fica molenga, fininha? Aí você vai e troca por uma nova. A nova é firme, gordinha, não é assim? Imagina, então, uma redensificação de derme, mais ou menos nisso. Você pega ali uma derme afinada e você redensifica, você faz com que a densidade dela aumente. É isso que o Sculpt Sense faz. Aí a gente também tem o VEG-Tensor, que é também um ativo de efeito tensor. Ele vai também atuar diminuindo a profundidade das rugas. Nós temos o sódio, um ascorbiofosfate, que é um derivado da vitamina C. Então, esse produto, ele libera a vitamina C na pele, lembrando que a vitamina C também está relacionada com a produção do colágeno e ela também tem uma poderosa ação antioxidante. Fora isso, a gente tem outras vitaminas nesse produto. A gente também tem a vitamina E e a vitamina A. Então, gente, é um produto incrível, Elixir. A composição dele é fantástica, que segue duas sugestões de uso. Um pela manhã, eu sugiro que limpe a pele com o gel de acordo com o seu tipo, tonifique em seguida, aplique o Elixir. Em seguida, como nós estamos falando de reversão de sinais na parte da manhã, aplicaria o E de Control Day. Eu sugiro que em cima do E de Control Day, aplique também o Solaris Fator de Proteção 30. Por que isso, gente? Na embalagem do produto, estudando ali os ativos, eu até vi que ele tem ativos que promovem proteção UVA e UVB. Mas veja bem, quando eu coloco na embalagem só a proteção UVB, que é o fator de proteção que esse produto mostra, que tem o fator de proteção 20, então é a proteção UVB. E não aparece o fator de proteção UVA, significa que talvez aquela proteção não seja tão substanciosa, tão significativa. Como é exatamente o raio UVA que envelhece e mancha a pele, eu acho melhor não correr o risco, não custa nada, assim que o E de Control Day absorver na pele, aplicar o Solaris sobre ele. Aqui tá a sugestão pra uso noturno, então mesma coisa, limpa, tonifica, aplica o Elixir e finaliza com o E de Control Night. Agora, essa é a maneira que eu faço a aplicação, ok? Primeiro eu aplico o Elixir, depois eu aplico o gel creme, ou de manhã ou à noite. Por que eu faço assim? Porque eu prefiro, né? Vocês sabem que aqui no meu consultório, eu tenho o hábito de finalizar os meus protocolos faciais com o produto da Rinode. Por que, gente? Porque são produtos home care, então quando eu finalizo, na verdade, é um produto que a minha cliente pode usar no dia a dia na casa dela. Então, na medida que eu tô finalizando aquele protocolo, eu tô explicando pra ela o que eu tô pondo na pele dela. E existe a possibilidade de ela se interessar em comprar e fazer a mesma coisa todos os dias na casa dela, ok? Então, aqui na minha prática, eu já percebi que aplicando o Elixir, ele vai absorver na pele, depois eu finalizo com o gel creme do dia ou da noite e dá tudo certo. Essa pele não fica oleosa, não gera aqueles grumens que são os rolinhos, né? Quando a gente passa, às vezes acontece, dependendo do produto que você tá misturando ali, ele pode dar grumem. Isso não acontece, então eu fico bem tranquila de trabalhar dessa forma. Por que que eu tô explicando isso pra vocês? Porque na embalagem do Elixir, a orientação da Rinode é diferente da minha. Eu gosto de deixar tudo bem claro aqui, porque vocês sabem que eu tenho o maior respeito por essa marca, né? Então, eu gosto de esclarecer quando eu falo alguma coisa que é diferente do que a empresa orienta. A embalagem, ela diz o contrário, que é pra você aplicar, né? Limpa, tonifica, aplica o gel do dia, né? O gel creme do dia ou da noite e depois aplica o Elixir por cima. Eu vou ser honesta com vocês, eu nunca testei, tá? Porque, na minha opinião, aplicar uma loçãozinha, que é a textura do Elixir, em cima de um gel creme, pode dar o grumem. Eu prefiro primeiro aplicar a loçãozinha, que é o Elixir, na pele já limpa, ele vai ser totalmente absorvido e depois eu aplico o creme que a gente sabe que ele não é totalmente absorvido. Ele fica ainda ali um pouquinho, porque inclusive é a função dele. Ambos os produtos, tanto o dia quanto o da noite, eles têm ação filme, tá, gente? Eles criam isso até pra evitar a perda de água, então ele não vai sumir na pele. Vai ficar bem absorvido, mas vai ficar ali. Se você umedecer com uma loção, a chance de dar grumem é grande. Então, fiquem à vontade pra usar. Eu não estou em nenhum momento dizendo que o que tá na embalagem da Rinodeta é errado, tá bom? Eu só tô mostrando pra vocês como eu faço em cabine, porque essa é a proposta do meu canal. É compartilhar com vocês as minhas experiências pessoais e profissionais com os produtos da empresa. Mas a orientação que tá na caixinha é essa que tá printada aqui na tela pra vocês verem. E aí 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 E aí